6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje em Teoflotone, a preocupação com as pessoas que vivem em áreas quentes da criminalidade foi o tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Reunião com o alto escalão da Polícia Militar. No Vale do Aço, a cidade de Coronel Fabriciano registrou mais um crime violento. Um homicídio, desta vez, no bairro Meloviana. Incêndio na região leste. Moradores cadeirantes foram resgatados de um apartamento na cidade de Caratinga. O fogo destruiu um dos cômodos e o corpo de bombeiros foi chamado para trabalhar para conter as chamas. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record